Hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer tratamento de ruído em áudio, com um VST Free. Estão vendo o shh no fundo, certo? Então entra aqui no FX, vou colocar do zero. The Noiser da Bertone, link tá aqui na descrição. Vou ativar o canal pra ir trabalhando em cima. Vamos testar hold. Ativar o low pass. Ficouzinho, ficou. Todo mundo amou. Eu amei isso, fiquei encantada com a caneta, com as canetas. Vou colocar do zero aqui. Começa aqui o ruído. Gente, eu ganhei essa caneta. Gente, 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 eu ganhei essa caneta aqui no império das mães da minha neta Luísa. Acho que foi da minha amizinha da Maria Antônia, a filha dela. Nossa, eu amei todo mundo, amou. Aí, Maria Antônia, a Maria Antônia fez aqui, sabe, Maria Antônia? Vê esse dente. Aí, ele também fez uma, né? Olha aqui, ó. Ficou igualzinha, gente. Ó, que igualzinha ficou. Todo mundo amou. Eu amei isso, fiquei encantada com as canetas. E tá pronto, tá resolvido. Mas como perdeu muito brilho, vou tentar jogar um pouquinho de compressão do Reacomple mesmo. Gente, eu ganhei essa caneta aqui no império das mães da minha neta Luísa. Acho que foi da minha amizinha da Maria Antônia, a filha dela. Nossa, eu amei todo mundo, amou. Aí, Maria Antônia fez aqui, sabe, Maria Antônia? Vê esse dente. Aí, ele... Vou colocar um dente. Gente, eu ganhei essa caneta aqui no império das mães da minha neta Luísa. Sim, era Maria Antônia, a filha dela. Nossa, eu amei todo mundo, amou. Aí, Maria Antônia fez aqui, sabe, Maria Antônia? Vê esse dente. Aí, caneta. Beleza. Deu uma bela quebrada no S. Vou jogar um 8 kill. Vamos ver como que tá... Fazer um scoop aqui, geral. Diminuir o kill. Vamos ver o que tá acontecendo. Eu ganhei... Gente, eu ganhei essa caneta aqui no império das mães da minha neta Luísa. Acho que foi da minha amizinha da Maria Antônia, a filha dela. Nossa, eu amei todo mundo, amou. Vamos ver o que tá acontecendo. Aí, Marieta. Aí, Marieta. Marieta, que você vai pensar, Marieta. Vê o seguinte. Colocar um high pass aqui. Aí. Olha aqui, ó. Ficou bonzinho, gente. Ó, que bonzinho. Ficou. Todo mundo amou. Eu amei, fiquei encantada. Quanto é neto. Quanto é neto. Quanto é neto. Quanto é neto. Colocar um low pass. Meu menino, então, um pouquinho o brilho. Gente, eu ganhei essa caneta aqui no império das mães da minha neta Luísa. Acho que foi da minha amizinha da Maria Antônia, a filha dela. Nossa, eu amei todo mundo amou. Aí, Marieta, Marieta, sabe, Marieta? Vê o seguinte. Aí. Colocar um pouquinho de... Marieta, olha aqui, ó. Ficou bonzinho, gente. Ficou bonzinho. Porque todo mundo amou. Eu amei, fiquei encantada. Quanto é neto. Quanto é neto. Quanto é neto. Quanto é neto. Gente, eu ganhei essa caneca aqui no império das mães da minha neta Luísa. Acho que foi da minha amizinha da Maria Antônia, a filha dela. Nossa, eu amei todo mundo. Isso é bem sutil. E é isso. Tá finalizado o tratamento de áudio. Vê o seguinte. Todos os da Ria estão direto com o Reaper. Também dá pra baixar de graça. Vou colocar o link na descrição. E o The Noiser da Berton e o DS da Windows também estão com o link na descrição. Beleza? É isso aí, gente. Obrigado e um abração. Até a próxima. Tchau.